Olá pessoal, meu nome é Rogério e eu fiz o curso, primeiro curso de pimentas nucleares feito no Brasil pelo que todo mundo conhece, quem gosta de pimenta nuclear, quem não conhece o Fábio Tuma e ele é o guru das pimentas nucleares, eu costumo falar isso e ele me ensinou muita coisa e esse curso é muito bom, é para as pessoas que querem começar, que querem plantar, ter um cultivo em casa, cultivo caseiro ou até mesmo um cultivo até profissional, cultivo com pimentas boas, com frutos bons, ele ensina desde você retirar a semente até você colher o fruto e ainda dá mais receitas e dicas de molhos, é um curso bem completo, eu aconselho todo mundo, quem gosta de pimenta, a fazer esse curso, aconselho a todos vocês aí que são apaixonados por pimenta igual eu sou, a fazer que está muito bom esse curso, muito bom mesmo e agradeço ao Fábio Tuma por ele ter feito essa gentileza de passar todo o conhecimento que ele tem, todo o gabarito que ele tem, passar esse curso para nós que gostamos de pimenta, somos amantes da pimenta e fiquem com Deus aí.